Quando alguém tem uma entrevista de trabalho, fora do currículo, ele se prepara e se é um emprego desejável, tem muita gente na fila e no dia da entrevista ele vai e chega no local e se senta com outras pessoas que estão brigando pelo mesmo posto de trabalho e a pessoa se prepara, realmente ele se prepara, o que vai dizer, o que não vai dizer e como ele vai encontrar simpatia nos olhos deste que está sendo entrevistado para ele conseguir esse emprego, por esta razão, que tem uma indústria atrás disto, tem livros editados, tem conselhos, como a pessoa deve falar, como faz uma simulação de uma entrevista de trabalho. Vamos mais um pouco para frente. Se a pessoa está, vai ter uma audiência por causa de uma lei de trânsito que ele deixou, provocou um acidente, vamos supor, sem vítimas, provocou um acidente ao patrimônio municipal, ele tem uma audiência. Então, esta pessoa, obviamente, vai falar com o advogado e se o emprego dele depende desta carteira de habilitação, se ele é motorista, seja de caminhão, seja de ônibus, de perua, táxi, Uber, o que for, então, claro, que ele não vai ser, não vai pegar qualquer advogado, porque o sustento dele depende desta carteira de habilitação e ele, nesta audiência, ele pode perder esta carteira. Então, ele vai a um advogado e o advogado simula com ele, se perguntarem para você, você tem que alegar isto, você tem que deixar de dizer isto, e se perguntarem para você assim, e faz toda uma simulação. Vamos deixar, não vamos falar de audiências e de julgamentos que as pessoas não gostam. No final das contas, Rosh Hashanah também é um dia festivo. Então, vamos supor a seguinte situação. Chega alguém e diz para uma pessoa que está economicamente mal, que ele, os negócios dele dos últimos tempos vão mal, e ele está endividado, e chega um amigo dele e diz, olha, eu conheço uma pessoa, que se você achar simpatia nele, se ele gostar de você, marca uma cita com ele, se ele gostar de você, ele pode ajudar você, e atirar você do poço. Não somente em relação às dívidas que você tem, também ele vai te ajudar para você retomar o negócio de novo. O que vocês diriam? A pessoa ia se preparar? A pessoa vai adiar essa cita? Claro que não. Contam que tinha um rei bondoso e este rei de tanta bondade que ele tinha com seu povo, que eram seus súditos, na verdade, ele, a cada tanto tempo, a três, quatro anos, ele visitava uma cidade e ele gostava de ajudar uma pessoa desta cidade que realmente estava necessitada. E chegou a informação, na época, que o rei ia visitar determinadas cidades, determinadas cidades, pequenas vilarejas, e a esposa diz para seu marido, Jacó, se escutou, o rei vai passar por aqui, o rei vai vir nas nossas cidades. E o Jacó diz para a mulher, mas como você pode imaginar e acreditar numa coisa dessas, que o rei vai vir visitar nossa pequena cidade, faltam lugares importantes no país, que o rei vai visitar justo na nossa cidadezinha, que não tem nada, não é turística, não é nada. Passam alguns dias e eles ouvem realmente que a caravana real está chegando. Então a mulher diz para o marido, Jacó, você está ouvindo? Eles estão vindo, estão aqui. E o rei vai atender. Mas ele justo vai parar na nossa casa, na nossa rua, não vai parar na nossa rua. Ele vai na cidade, na praça municipal, ele vai na prefeitura, não vai chegar até aqui. Uma cidade, uma rua distante do centro. E para a surpresa dos dois, eles ouvem, abrem a janela e a carruagem real para na frente da casa deles. Se fosse real a história, eles iam desmaiar já. Mas, como é uma parábola, vamos continuar. O rei desce da carruagem dele e de nada mais, nada menos, bate na porta deste senhor Jacó, que era um pequeno alfaiate. e o rei chega para ele e diz bom dia, eu sou o rei e o outro está branco. E diz, claro, claro, eu sei que o senhor é o rei. É uma honra, é uma honra. Eles estavam tremendo de medo, mas não de medo de punição, de medo da grandeza de isto que caiu na sua moradia, o rei. Chega o rei e diz, olha, eu sei que você é um alfaiate. Eu queria saber o que você deseja, faça seu pedido, eu vou cumprir. E ele diz, ele pensa, pensa e diz, na verdade, eu estou precisando, pensa para si, né, fala para a esposa, olha, Sara, eu estou precisando de uma máquina de costurar, essas novas que saíram, ainda eu não tenho e já estou ficando velho, na verdade. Mas que máquina de costurar? Pede outra coisa. Senhor rei, eu posso pedir uma máquina de costurar? Diz, claro, a melhor máquina disponível no mercado você já tem. E diz o rei, mais alguma coisa? Ah, pode pedir mais alguma coisa? Diz, sim, pode pedir mais alguma coisa. Então, gostaria. Diz, vamos pedir mais alguma coisa. Diz, eu gostaria de ter a minha loja lá no centro, perto da prefeitura. Pedido aceito. Você vai ter sua loja do lado da prefeitura, bem bonitinha, com uma máquina de costurar, grande, moderna. Chega a esposa, cutuca ela e diz, Jacó, que está falando de loja? Que loja, não é loja? Fala de uma casa, você precisa de uma casa. Senhor rei, pode pedir mais alguma coisa? Sim, para isso eu estou aqui, eu gostaria de ter uma casa. Na casa onde? No centro. Então, vai, na casa, no centro, do lado do prefeito. Na rua do prefeito. Chega a mulher dele e diz para ele, Jacó, deixa lá, chega. Você está pedindo? Pede ser prefeito. senhor rei, posso pedir uma coisa? Posso ser prefeito da cidade? Você, claro. Mais alguma coisa? Diz o Jacó, não. Prefeito da cidade, uma loja no centro da cidade, com uma casa nova. que mais ele quer? Muito obrigado. Até aqui a parábola. Eu acredito que vocês devem estar rindo. Por que vocês estão rindo? porque o rei vem oferecer alguma coisa. E você está pensando na sua máquina de costurar. Você está pensando, isso você, quando preenche uma mega cena, você pensa nisso. Mas quando você fala com o rei, disso você está falando? Máquina de costurar, da loja, para ter um pouco mais de clientes. E a pergunta volta inicialmente. Por acaso a gente está preparado para Rosh Hashanah? A Kadosh Urohu, a Jamin disseram que em Rosh Hashanah, durante todo o mês de Elul e Rosh Hashanah, a Kadosh Urohu visita a gente. E ele está esperando a gente falar nossos pedidos. E você sabe, simulou, o que você vai pedir de Hashem na hora do julgamento? O que você vai pedir dele? Bom, a pessoa pode dizer e dizer, olha, sabe o que? Eu confio nos nossos sábios. E eles fixaram um texto de reza. E lá na reza está todo embutido. Todos os melhores pedidos estão na reza que a gente diz em Rosh Hashanah. Eu confio neles e eu vou pedir conforme eles. Vocês querem analisar? Vamos analisar um pouco. Chega a pessoa e diz, eu podia falar bastante, mas vou pegar o ponto principal. Chega a pessoa e diz, Abinu Malkenu. Um dos pedidos que a gente faz na Rosh Hashanah. Nosso pai, nosso rei. Kotbenu Besefer Chaim Tovim. Nos escreva no livro de vida boa. Chaim Tovim. E ele pede em Rosh Hashanah algumas vezes, durante a série de Metshuah, repete isso algumas vezes e a gente fala também no meio da reza e escreve Le Chaim Tovim Kol Benevri Teha. E de repente passa Rosh Hashanah e imaginemos a situação e a pessoa começa a ter alguns problemas. Tem problema na educação dos filhos, tem problema na casa, tem problema com a esposa, tem problema no trabalho, tem problema qualquer tipo de problema. E ele chega para Hashem diz que ele pede para você chaiim tovim vida boa. E Hashem diz para ele desculpa, você pediu vida boa. Que que é vida boa? Você sabe definir que significa vida boa? Mas é chaiim tovim? Paramos para pensar o que significa vida boa? O que significa vida boa? Todo mundo deseja Patexanah Tovah, Chaim Tovim, mas é Chaim Tovim. O que que é Chaim Tovim? E aqui entra uma questão porque Chaim Tovim, o que é vida boa para Reuven não é vida boa para Shimón e o que é para Shimón não é para Levi. Então cada um individual. Então diz Hashem, eu te dei para você vida boa. Mas vida boa não é isso, Hashem, vida boa quer dizer sem preocupação, sem nada. E aqui vamos chegar num ponto. Presta atenção. Eu não estou filosofando, eu estou falando a verdade absoluta, mas é vida boa. O que que significa vida boa? O que que é vida boa? Nosso sábio nos ensina no seguinte, a vontade da pessoa é uma coisa espiritual. O que a pessoa deseja nunca pode ser preenchido durante a vida que é material. isso está embutido no que diz a pessoa que tem 100 que é 200. Quem tem 200 que é 400. E nunca é preenchido. Em nada, mete a pessoa quando falece depois dos 120 anos, não importa a situação econômica dele e a sua ação, não interessa quantos anos viveu. Na melhor das hipóteses, ele só atingiu 50% daquilo, menos de 50% daquilo que ele desejava. E por quê? Porque o desejo da pessoa, o seu ser é eterno. E o que o mundo pode providenciar para a pessoa é limitado. Olamazê é limitado. As coisas deste mundo, os prazeres, os maiores, é limitado. E sempre a pessoa deseja, não abarca as coisas que ele atinge durante a sua vida ao preencher seu desejo, suas vontades. Então, a pessoa anda angustiada sempre. Se ele coloca isto como finalidade, o namazê como finalidade, ele sempre está angustiado. Porque ele sempre quer mais. Então, ele nunca tem o que ele quer. Então, sempre está angustiado. por mais que tenha momentos de prazer, momentos bons, mas no geral, ele fica angustiado. Isto é vida boa? A pessoa que tem dois milhões, ele quer quatro, está faltando dois para ele. Se ele tem dez, quer vinte, está faltando dez. Imagine alguém que não tem nenhum tipo de locomoção e ele ganha uma bicicleta, fica super feliz por uma semana. depois de uma semana, ele já está olhando o primeiro Fusca que passa pela frente. E se ele já tem um Fusca, então ele quer um carro mais novo. E se ele quer um carro mais novo, assim vai. Sempre a pessoa, o desejo dele é longe de ser preenchido em todos os aspectos da vida, não apenas no dinheiro. Imagine alguém que ele deseja constantemente ser honrado pelos demais. que ele tem uma falta sentimental. Sabe como aquela criança que faz bagunça porque está pedindo, está chamando atenção? Tem adultos também assim. E tem pessoas que são realmente feridas sentimentalmente e eles precisam constantemente o que chamam deles de carentes. e uma pessoa que é carente sentimentalmente e ele não trabalha sobre isso, que ele não tem que ser assim porque só se prejudica e parece como um pobre pedindo lismola dos outros que louvem ele, que abajulem ele, que digam uma boa palavra para ele. Sempre a pessoa está desejando isto. É tão carente essa parte sentimental como uma pessoa que não tem dinheiro pior ainda. Então ele pode ter não importa quantos milhões e de qualquer forma ele vai ter tudo isto. Então cadê o Raim Tobim? Qual é a definição de Raim Tobim? Vida boa. Meus caros amigos, vida boa, Raim Tobim, vida boa significa vida que tem conteúdo espiritual. e quando nós falamos de Raim Tobim não é apenas coisas materiais, pois o materialismo, mesmo que seja material, o sentimento da pessoa, tudo o que preenche o corpo e o físico ou o sentimento dele é apenas um meio para uma finalidade maior, que é a Torá e as mitzvot e o Olam Abba mundo vindou. Por enquanto a pessoa não colocar isso na sua cabeça e ele não pensar desta forma, então sempre vai se sentir angustiado e em falta, sempre está faltando alguma coisa para ele. Seja no âmbito monetário, seja no âmbito da saúde dele, seja no âmbito sentimental, sempre vai estar faltando e sempre vai estar com angústia. No fundo, no fundo ele está angustiado. ele não tem o que ele quer. Se ele teria o que ele queria, nunca vai ter o que ele quer. Mas quando a gente coloca as coisas espirituais como finalidade e apenas as coisas materiais são um meio para atingir esta finalidade. Claro, a pessoa precisa parnazar, mas ele precisa seu sustento para quê? Para poder cumprir o Torá e o Mitzvot, então ele fica feliz quando ele consegue fazer uma mitzvah, ele fica feliz quando consegue escutar um Shur de Torá, ele fica feliz quando ele em Shabbat na sua casa, quando ele faz o Shabbat, ele fica feliz no seu dia a dia espiritual, então aí sim ele está atingindo uma vida boa. Independente de sua situação envolta, ele percebe que todos os textos na verdade são desafios que Hashem está colocando no caminho dele para atingir aquela finalidade que foi designada para ele do lado espiritual. E quando a pessoa pede parnazã em Rosh Hashanah, quando a pessoa pede saúde em Rosh Hashanah, e quando a pessoa pede tudo que ele pede em Rosh Hashanah, as coisas materiais têm que ser única e exclusivamente com o fim espiritual. Aí sim, Rosh Hashanah, Tobim. Se não, a pessoa não atingiu o Haim Tobim. Espero ter sido claro. Não estou filosofando, estou falando um fato. É um fato. Vocês peguem qualquer pessoa em qualquer nível socioeconômico, qualquer nível socioeconômico, inclusive às vezes você pode encontrar pessoas com menos nível socioeconômico que eles estão mais felizes e menos angustiados que eles têm um socioeconômico maior. Por quê? Porque justamente para eles está faltando menos. Eles desejam menos coisas. E por isso eles estão mais felizes, menos angustiados. Este é o segredo. Isto é Raim Tobim. Então vamos, faltam alguns dias para o Shoshanah. A gente tem que se preparar. E não o que é ser com aquele alfaiate Jacó que ele só está pensando na sua máquina de costurar. se não a gente se preparar, refletir, pensar, talvez, talvez, mudar, não talvez, certeza, mudar a visão da coisa. Nós temos uma finalidade. Esta finalidade precisa de meios. Os meios são todas as coisas de um lamazeque que a pessoa tem. sua família, seus filhos, seus sustentos, sua saúde, seu lado sentimental, todos esses são meios para atingir uma finalidade maior. Isto quer dizer Kodvenu Besefer Raim Tobim. Isto significa Lemanah Eloquim Raim. Quando nós falamos em Sojreno de Raim. E isto significa Kodvenu Besefer Raim Tobim. Ponto da reflexão. Bom aproveitamento do Elul que ainda estamos passando por ele e que Bezerat Hashem cheguemos em Roshanah preparados para sermos carimbados. Lechaim Tobim Ushalom. Shana Tovam Burachem. Tchau. 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 Tchau.